Olá pessoal beleza tudo bem tudo certo olha só bem seja bem-vindos aqui no canal e nesse vídeo aqui eu quero mostrar para você a nova forma que está sendo utilizada para anunciar no Facebook para você que faz anúncios no Facebook essa melhor opção para encontrar aí público comprador e anunciar com a melhor forma tá então antes de tudo antes de mostrar aí para a tela dar um exemplo para você falar mais sobre isso quero te fazer o convite agora aqui convidar você a se inscrever aqui no canal clicando no botão logo abaixo em se inscrever não esquece de ativar as notificações para você não perder nenhum dos vídeos falamos muito aqui sobre marketing digital renda extra inteligência artificial e muitos assuntos interessantes aqui tá então você é meu convidado se inscreve aí também me siga no Instagram osmarcolaoficial me segue ali no Instagram tá lá eu posto muita coisa interessante também vai lá me segue tá bom então vamos lá após a vinheta falar muito mais sobre os outros novos tipos de anunciar no Facebook hoje é muito bem muito bem então olha só vamos lá vamos falar primeiro quero explicar para você falar para você a forma que está sendo utilizada aí para se anunciar hoje em dia tá é um tempão atrás aí antes dessa inteligência artificial que está chegando no no Facebook com força total o público de adventos demais então hoje você tem uma forma de ser utilizar esse tipo de campanha antigamente a gente é muito por interesses colocando interesses e tudo mais agora está aumentando muito esse tipo de campanha tá aonde o segredo para você conseguir aumentar as suas vendas alcançar teu objetivo e também o público que você deseja alcançar para aumentar as suas vendas ou para divulgar o seu produto serviço você deve colocar sempre quando você for colocar esses anúncios no ar no criativo a imagem que você está colocando citar ali uma palavra-chave do assunto que você quer nos textos também ali na sua cópia você também deve citar né o exemplo por exemplo você vai citar ali é vou dar um exemplo como eu utilizei numa campanha minha que utilizei pouco tempo atrás aí para vender aí um pack de nutricionista tá então se você fosse colocar ali para médicos por exemplo fazer uma campanha para atrair médico dentistas é uma logista então você colocaria lá ei logista ou você que é que é logista é descubra aqui eu saiba mais é saiba como fazer aí você dá aquela sequência mas a chamada inicial de todo o seu texto você já coloca como o nome do nicho que você quer atingir assim e claro no texto no teu criativo e também na imagem você vai colocar lá por exemplo logistas você que é logista e tal na tua imagem gente Facebook hoje com essa inteligência artificial que ele está trabalhando fortemente nisso vai começar a buscar isso que você colocou na tua imagem no teu tua copy esse tem esse tipo de público com a própria inteligência artificial do Facebook tá que está cada vez melhorando cada vez mais seguindo um padrão que hoje em dia as inteligências artificiais estão evoluindo cada vez mais os sites plataformas de imagem de vídeo de tudo estão utilizando esse tipo de inteligência artificial e o Facebook claro não ficaria para trás e está trabalhando fortemente nisso para fazer com que todos os seus clientes comecem é consigam assim ter resultados excelentes até porque hoje cooking de terceiro por exemplo não está mais marcando gerenciador de anúncios está perdido às vezes não marca vendas está não você fez venda não marcou e tudo mais então tá tudo muito sendo atualizado Facebook vai estar encontrando os métodos melhores para você para os seus clientes conseguirem alcançar seus objetivos então hoje a melhor forma para você conseguir alcançar teu objetivo e ter vendas é isso aí mesmo colocando ali na tua copa no teu criativo uma chamada inicial tá olha só como exemplo isso e olha só pessoal estou aqui aqui numa campanha minha aqui selecionei a campanha eu vou vir aqui agora em prévia tá para mostrar para vocês cadê a prévia vamos clicar aqui editar só para nós visualizarmos e vamos aqui no criativo para nós ver o texto que foi colocado aqui você já consegue visualizar o texto ó e olha aqui ó aqui embaixo olha só aqui ó fria para frisar bem aqui ó e nutricionistas então já estou chamando aqui ó e nutricionista tá e aqui também peca nutrição tá então sim são na imagem já tem a palavra-chave do que eu quero atingir e também na cop já está aqui com e nutricionista você eu por ele também tá colocando você que é você que é nutricionista é produza conteúdo tal 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 exemplos tá então aqui segue um exemplo para você ter uma base do muito bem voltando aqui então eu espero claro que você tenha entendido esse é o novo formato de mecanismo que está sendo utilizado nas campanhas tá com esse é usando na na cop e no criativo a palavra-chave do nicho que você quer atingir ok para você conseguir colocar essa campanha no normal simplesmente você vai lá e coloca deixa tudo tudo aberto porque a inteligência artificial advento demais ela já está ativada de padrão então você não precisa fazer nada você simplesmente não coloca público deixa público aberto deixa a idade aberta tudo normal só faz essa segmentação aqui que eu citei na cop e na imagem para isso tudo funcionar tá comenta aqui na descrição do vídeo se você gostou dessa dica se você quer saber mais sobre marketing digital quer mais vídeos sobre isso vou trazer mais mais informações e produzir muito mais vídeos sobre marketing digital e anúncios pagos na internet que tá para você se aprofundar mais sobre isso tá já desejar quero agradecer você por ter assistido esse vídeo até agora quero deixar aqui no card também aqui em cima e na lateral para você continuar assistindo muito mais outros vídeos tenho certeza que vai gostar então fico por aqui até o próximo vídeo um grande abraço fui